Olá, estamos aqui no stand da Vivo, na Futurcon 2014, estou aqui com o Eduardo, ele vai explicar um pouco pra gente sobre uma nova tecnologia. Na verdade ele me explicou já um pouco, a tecnologia já existe nos carros, a gente só vai conseguir fazer ela ficar mais inteligente, não é Eduardo? Exatamente, essa é uma tecnologia que existe nos carros brasileiros desde 2010, todos os veículos, independente da faixa de preço dele. O que nós temos aqui é um dispositivo que se conecta nessa tecnologia e através da conectividade 3G envia essas informações que estão contidas no veículo para a nossa plataforma e nós os disponibilizamos para os usuários através de um aplicativo. Entendi, então seria mais pra manutenção do carro e informações não como localização, mas se a bateria está pra acabar, se tem algum problema técnico, físico no carro, certo? Seriam os dois, na verdade, principalmente eliminar esse assincronismo de informação entre o mecânico e a pessoa física, mas também prover informações até para uma família poder disponibilizar a informação do veículo, saberem se as pessoas chegaram nos lugares, até passar uma questão de segurança, você ter certeza que a pessoa chegou a um determinado lugar. Isso aí poderia ser integrado, por exemplo, com controle de tráfico, para poder saber se está tendo congestionamento ou não? Futuramente, com certeza sim, hoje a nossa informação é prover essa informação que as pessoas não têm. Mas quanto mais a gente convergir as informações em uma plataforma, melhor para todo mundo. Ok, muito obrigado. Vinícius Lowe pela TYA.